Olá pessoal, aqui é o Fala André Sugai. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o Morflax, um site que disponibiliza vários mockups de devices, smartphones, tablets, computadores. É um site bem interessante, deixei dentro da categoria de mockups aqui do PS Downloads, e se você não conhece o PS Downloads ainda, é uma página que eu criei aqui dentro do Tutorais Photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design. Hoje a página já conta com mais de 800 links, tem muito recurso aí para vocês utilizarem no Photoshop, muita ferramenta online, muito site interessante. E se vocês quiserem conhecer tanto o PS Downloads quanto o Morflax, os links estão na descrição desse vídeo. Vou abrir aqui o Morflax para a gente conhecer. Assim que a gente entra, a gente vai dar de cara aqui com uma mensagem de boas-vindas. Então a gente vai descer aqui, e aí a gente já está no editor aqui do Morflax. E aí como vocês podem ver, é um editor super completo aqui, ele está pedindo para enviar uma imagem para a gente criar aí o nosso device. Primeiro a gente clica aqui, e aí ele vai levar a gente para o estúdio do Morflax. Enquanto ele carrega ali, eu vou descer aqui e mostrar para vocês o restante da página. Então, aqui embaixo eles dizem qual é o passo que você tem que seguir. Você escolhe o elemento que você quer customizar, faz o upload aí da sua marca, da imagem que você quer colocar nesse elemento. Ajusta a luz e o ambiente. Depois você exporta em JPEG ou PNG. Super fácil aí. E aqui embaixo eles mostram algumas coleções de mockups que eles possuem. Aqui algumas inspirações aí também de mockups. Alguns recursos aí que eles oferecem. Tem bastante coisa interessante. E eu gostei bastante do Morflax. Eu achei um site bem leve de navegar. Tem muito recurso. O editor é bem completo. Vou entrar aqui na parte de preço para a gente dar uma olhada também. Então, aqui a gente tem a versão gratuita. Tem todos esses recursos aqui. E a gente tem a versão paga, que é 9 dólares por mês. Ou se você for pagar por ano, você vai pagar 108 dólares. E aí você também tem, além desses recursos aqui do gratuito, você tem todos esses outros recursos aqui disponíveis para você utilizar. Então, aqui embaixo a gente tem algumas perguntas e respostas. O site está todo em inglês, mas se você utilizar o Chrome aí, você pode traduzir o site para ficar mais fácil. Se você não dominar o inglês. E o Morflax, o editor ainda não carregou aqui. Vou deixar aí para vocês explorarem quando vocês forem visitar. Digam aí o que vocês acharam do editor, o que vocês acharam dos recursos, se faltou alguma coisa, se é um editor bom ou não é. Eu gostei bastante do editor. Mexi um pouquinho aqui e atendeu a todas as minhas expectativas. E o interessante é porque ele não precisa ser instalado no seu computador. Ainda tem essa versão gratuita aí, que dá para trabalhar bem. Então, espero que vocês tenham gostado do site, tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixe aquele joinha, comentem aí embaixo dizendo o que vocês acharam. E se você achar que essa ferramenta aqui foi muito útil para você, não esquece de clicar no botãozinho de valeu para ajudar o nosso canal aí a se manter no ar, trazendo novidade todos os dias. E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. Não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver novidade, porque aqui no canal nós temos novidades todos os dias. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho